Porque eu já vim há três anos pedindo esse muro, porque aqui foi muito suor, foi muito choro. Mas agora eu faço uma pergunta para os governantes, o que que vão fazer por mim? Dá para fazer um muro ali e nunca faz, né? Apesar da banqueta não estar na listagem, os moradores de lá também tiveram muito trabalho. Até fiz aquela ribanceira lá na frente, porque ali abaixo é o terreno da minha família. Então sempre que ando chave ali, ele quer uma cachoeira daqui, então tem que estar toda desviando a água. Porque dá para fazer um muro ali e nunca faz, né? No mesmo bairro, mais à frente, o telhado da casa da dona Maria de Fátima não suportou a chuva. O muro também caiu. Ela já não estava mais ficando no imóvel, justamente por conta do medo do que poderia acontecer. Aqui não tem mais condição de eu morar. Mas agora eu faço uma pergunta para os governantes. O que é que vão fazer por mim? Porque aqui foi muito suor, foi muito choro, foi muito dinheiro gasto aqui. Agora o que é que eles vão fazer com a minha perca? Porque eu já vim há três anos pedindo esse muro. Então... 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 A CIDADE NO BRASIL